Música Ótima madruga pra todo mundo que já tem um nome a mais nessa brincadeira toda pra gente fazer mais vídeos. Eu tô fazendo, virou uma máquina de vídeos aqui, meu amor de Deus, meu parceiro. E aí, tem o nome de Bruno Tabata. Quem é Bruno Tabata? De onde surgiu esse nome? Como assim tão rápido, né? O Texor já chegou no Brasil hoje de manhã e já tá num lugar aí, já negociando nomes pro Botafogo. O cara chegou pra trabalhar, meu amigo. Não veio pro Rio a passeio, não. Certo? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Vamos falar de muita coisa interessante aqui, tá legal? Eu pretendia até dar uma arrequentada nos assuntos que a gente tratou na live, né? De quase duas horas, em que tivemos a participação do meu grande amigo Fabiano Bandeira. Beleza? Isso é muito bacana, né? A gente falou muito sobre o Gilberto, né? A possibilidade do Botafogo ir adquiri-lo por 20 milhões aí de reais, né, cara? Que é a grana do Texor, né? Ele que vai dizer se vale a pena ou não. E já explicamos aqui que 20 milhões saem desses 150 milhões não tem nada a ver. Uma coisa é o aporte mínimo, outra é o que ele quer fazer no time de futebol por fora. A situação do Gabriel Pires, jogadores de futebol português. É o caso do Bruno Tabata também que a gente vai falar aqui. Falamos aí um pouco sobre também aquela polêmica do PVC com o Texor. Eu não vou ficar aqui repetindo. Eu acho que o PVC foi infeliz ao usar a palavra arrogância, né? Mas alguns pontos ali daquele texto dele eu cheguei até a concordar um pouco. Mas isso tudo tá na live. Se você quer saber uma opinião sobre aquilo, vai lá. Beleza? Vamos falar sobre o Bruno Tabata e também revelar um vídeo. Os detetives alvinegros não param, meu amigo. João Texor flagrado no Copacabana Palace. Mas ele não foi lá pra dar uma de Helena de Freitas, não, né? Pra curtir, não. Ele foi lá pra trabalhar, meu parceiro. Tudo bem, pode ter bebido um negocinho ali. Ninguém é de ferro, né, pai? Mas, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, já baixou o OneFootball, que é o melhor aplicativo possível pra você saber tudo no mundo do futebol. Jogos, né? Suas ligas favoritas, jogadores favoritos. Inclusive, na primeira pesquisa que eu fiz aqui sobre o Bruno Tabata, que é um jogador que eu conheço pouco, o que me apareceu aqui? OneFootball. Já me colocou pro aplicativo e eu vi todos os números ali do Bruno Tabata recentes lá no aplicativo do OneFootball. Além de saber o calendário dos jogos do Sporting, né, e de outras equipes aí, tem Liga dos Campeões aí durante essa semana. Não se esqueça que tudo que eu falei aqui do OneFootball é de graça. O link tá aqui na descrição. Bom, primeiro vou deixar aqui um vídeo pra vocês darem uma olhada. Esse vídeo tá circulando nas redes sociais. Eu vi primeiramente no perfil Botafogo da Zoeira. Bastidores da Arquibancada também publicou. E eu vou tá publicando aqui no YouTube pra vocês darem uma olhada, né? Se liga aí nesse vídeo e em quem tá nele. Bom, rapaziada, já estava tratando, né, cara, de tentar entender todos que estavam ali naquela mesa, né? Então, provavelmente um Botafoguense foi lá e flagrou, né? John Textor, evidentemente, eu acho que tá muito claro ali que ele está. E o homem que cumprimenta John Textor, né, no fim do vídeo, é ninguém mais, ninguém menos que o ex-jogador, né, craque de bola, brasileiro, luso-brasileiro, na verdade, vamos colocar assim, Deco, Deco, ex-jogador do Chelsea, do Barcelona, do Fluminense, né? O Deco que hoje é empresário, é agente de jogadores de futebol. Eu tô até com uma lista aqui de atletas que são agenciados, né, pelo Deco. Dentre eles, o atleta que a gente vai tratar aqui em questão, o Bruno Tabata, mas antes, né, só complementando, que estavam nessa reunião, além do John Textor e do Deco, né, o diretor executivo do Botafogo, André Mazzucco, e o analista de scout, o chefe, chefe, né, do departamento de scouting, o Alessandro Brito também estava. Eu, inclusive, tô com uma lista aqui dos atletas agenciados, né, pelo Deco, certo? A D20 Sports, né, que todos os atletas são agenciados que estão aqui numa lista até um pouquinho extensa, né, essa listinha bacana aqui do nosso querido Deco, né? O Edmond Tapsoba, de Burkina Faso, ele joga lá no Bayer Leverkusen. Rafinha, do Leeds United, aí a gente não tem nem muito sentido a gente especular, né? Bayer e Real Madrid de olho no cara, só isso. Caio Henrique, jogador do Mônaco, um cara bem do perfil daquilo que o Textor pretende. Né, 24 anos, né, mas tá jogando muito bem no Mônaco, acabou de chegar, né, tá sendo muito especulado até em seleção brasileira, acredito que ele não volte por agora, né? Tiquinho Soares, o Tiquinho Soares é luso-brasileiro e atualmente ele joga no Olympiacos da Grécia, né, e tem 31 anos, já não é mais um garoto, né? O Tozé, português, né, e ele joga num clube dos Emirados Árabes. O Bruno Tabata, né, que é o cara em questão que a gente vai avaliar aqui daqui a pouco, brasileiro, 24 anos, joga no Sporting de Portugal, joga a Liga Nóis, a Liga Portuguesa. É, o Oleg Reab... eita, Reabciuk, né, Reabciuk, na verdade, eu acho que eu pronunciei... Óbvio que eu não pronunciei certo, mas dane-se, né? Ele é luso-romeno, né, joga no Olympiacos. Afonso Souza, português, joga num clube português aqui. João Amaral, também português, né, joga na Polônia. Richelli, brasileiro, zagueiro, na verdade, Richelli, zagueiro, joga num clube português também. Lucas Cunha, luso-brasileiro, joga na Liga Nóis também. João Schmidt, que é volante, joga na Liga Japonesa. E olha só que loucura, né, quem é vivo sempre aparece. Gabriel Zagueiro, sim, ele mesmo, Gabriel Zagueiro, jogou no Botafogo em 2019, tá lá no... aí voltou pro Galo, foi pro futebol japonês, né? Atualmente tá jogando na Liga Japonesa, beleza? Então, é... bom, agora eu acabei de dar um pretexto pra todo mundo ficar. Ô, Brownie, o cara é agenciado pelo DER, o que que tu acha do Gabriel de volta? Mas eu acharia bom, acharia... eu me amarro no Gabriel, cara, acho que ele... a história dele no Botafogo não se encerrou. O Chico Ramos, que é português. Tales, lateral-direito brasileiro, também joga no futebol português. André Ferreira, lateral-direito, joga no futebol português. Felipe, também lateral-direito, que é jogador do Grêmio. Murilo, joga na segunda divisão portuguesa, é ponta-esquerda. Paolo Medina, que é mexicano com nacionalidade espanhola e é um lateral-direito que atua no futebol espanhol. O Eliardo, que é um brasileiro centro-avante, atua na segunda divisão portuguesa. Gabriel Justino, que é um atacante brasileiro do Resende, de 23 anos. E o Aníbal, que é um paraguaio que também tem nacionalidade brasileira. Então, Brownie, isso daí é uma lista de jogadores que estão... para ser contratados... não, não. Essa é uma lista de jogadores agenciados pelo Deco, que esteve nesse encontro, né, possivelmente nesse jantar daí, podemos falar assim, no Copacabana Palace, com o John Textor, Deco, André Mazzucco e o Alessandro Brito. E já temos a informação do Sérgio Santana do lance, que um dos nomes que está nessa lista está para ser contratado, inclusive há um otimismo muito grande que esse possa realmente ser o primeiro cara a assinar com o Botafogo, né, o último a gente saber, a gente soube agora, e é um cara que ele realmente pode vir. A gente estava falando que existem muitos jogadores aí, vamos dizer, intermediários, de idades intermediárias sendo especulados no Botafogo, jogadores de 27, 28, 30 anos, jogadores de idade maior, assim, uma idade mais avançada, né, vamos colocar assim, como o Zahavi, que tem 34 anos, o Cavani, que é um veterano, é um extra classe, 35 anos. Mas e os jogadores jovens, né, aqueles caras mais jovens, né, no mercado que o Textor tanto falou que queria investir, agora sim a gente tem o nome, um atleta de 24 anos, que até pouco tempo estava sendo convocado em seleção olímpica, é um cara que saiu muito cedo do Brasil, ele vem oscilando em termos de titularidade, constância de ritmo, de partidas jogadas no esporte, apesar de ter números até interessantes numa Champions League, e no Brasil, cara, quem sabe esse cara não volta exatamente no momento de uma plenitude física, técnica, ele não volta pro Brasil, arrebenta e pode vislumbrar daqui a alguns anos, mercado na Europa de novo, o Botafogo pode fazer dinheiro pra ele chegar na seleção brasileira, como ele já chegou na seleção olímpica, e esse cara tem 24 anos, o nome dele é Bruno Vinícius Souza Ramos, mais conhecido como Bruno Tabata, ele que tem 24 anos, né, ele completa 25 anos, agora, daqui a um mês, tem 1,75m, e é um atacante que atua pelas beiradas, vamos colocar que ele é um meio atacante, faz ali uma função de armador, mas ele é um cara que atua mais pelas pontas, ele é canhoto, mas ele atua muito mais pela ponta direita, que é uma posição que o Botafogo deveria, e parece estar priorizando nesse momento, o Botafogo tem ali na ponta esquerda o Diego Gonçalves, que quebra um galho, e na ponta direita, o Botafogo tem ali o Ronald, que fica complicado contar, porque ele machuca muito, porque, enfim, não é aquele cara pra ser titular, e tem o Luiz Fernando, que, enfim, é um cara que eu mesmo tentei dar uma moral, pô, às vezes o cara volta bem, o cara volta tranquilo, e não, não rolou, até agora não rolou o do Luiz Fernando jogar bem com a camisa do Botafogo. E aí, qual é a trajetória desse cara, do nosso querido Bruno Tabata, ele jogou aqui em alguns clubes, foi revelado, ele que é de Ipatinga, Minas Gerais, ele foi revelado ali na América Mineira, jogou na base de alguns clubes, e muito jovem ainda, com idade de categoria de base, ele foi jogar no Portimonense, e aí, ele também jogou no Atlético Mineira, bem verdade, nas categorias sub-20, e eu falei América, foi mal, e ele foi pro Portimonense muito cedo, e aí foi se desenvolvendo por lá, até que ele foi adquirido, pelo Sporting, pelo valor de 5 milhões de euros, na temporada ali na janela, de 2020 para 2021, e aí ele foi adquirido, para jogar no Sporting, e os números do cara são os seguintes, nessa temporada, ele começou até bem, começou com uma rodagem, mas nessa temporada, ele não é aquele titular absoluto, ele, por exemplo, na Liga Nós, nesse momento ali, que está chegando, na reta final do primeiro turno, da Liga Portuguesa, ele tem 15 partidas jogadas, e tem 196 minutos, né cara, no total, e ele, ele assim, não teve, né, tanta minutagem, em relação ao número de jogos, ou seja, está na reserva, não fez gol, não deu assistência, na taça de Portugal, ele já está melhor, em 3 jogos, ele fez 2 gols, e 1 assistência, na Champions League, ele já apresenta alguma coisinha aí, ele tem 3 partidas na Champions, tem 1 gol, e 1 assistência, em pouca minutagem, ele conseguiu corresponder, marcou gol importante, na Liga dos Campeões, enfim, esses são os números aí, nesse momento, né, o Bruno Tabata, em 25 partidas, e a grande maioria delas, saindo do banco, ele tem 3 gols, e 2 assistências, nessa temporada atual, números abaixo, dos que ele teve, né, numa, numa realidade aí, de temporada passada, sabe, então, é, essa é a situação atual, né, o Bruno Tabata, então, com 3 jogos, ele, pelo menos, na Champions League, ele conseguiu dar uma devida resposta, e ajudar a equipe do Sporting, que chegou até as oitavas de final, da, da Liga dos Campeões, mas aí, deu azar de pegar o City, né, no sorteio, e não teve muito o que fazer, é, o Tabata não parece ser bem aquele caso específico, é aquele exemplo, né, do caso que diz aí, o John Texer, que é priorizar, jogadores que saíram do Brasil, foram para o futebol europeu, não estão tendo aquela sequência de, porra, particularidade, né, não está sendo aquela explosão, né, de efetividade no futebol europeu, por inúmeros fatores, cara, não necessariamente o cara é bom ou ruim, não é só isso, o futebol é muito além disso, adaptação, não conseguiu constância, tem um atleta, sei lá, cara, no Sporting, que pode estar muito melhor que ele, muito acima dele, aí o cara acaba perdendo espaço, e para ele voltar para uma vitrine mais, né, bem vista do mercado, ele, pode voltar para o futebol brasileiro, pode ver no Botafogo um bom projeto, é o que pode estar acontecendo, há um otimismo para ele jogar pelo Botafogo, né, e retomar até as possibilidades dele, quem sabe, de mercado europeu daqui a alguns anos, de seleção brasileira, né, até porque até pouco tempo, né, em 2020, barra 2021, ele foi convocado para a seleção olímpica, certo, que era comandado ali pelo André Jardini, aqueles torneios ali pré-olímpicos, ele não foi para as Olimpíadas, mas estava ali dentro daquele bolo de jogadores observados e convocados, certo, então, eu conheço pouco do atleta, confesso, nunca vi, assim, de maneira muito, muito prioritária, né, mas, eu acho que, dados esses moldes, eu acho que ele pode ser interessante, pode ser um cara para contribuir, na seleção brasileira, sub-23, né, cara, que ele fez, inclusive, a estreia dele foi em 2019, ele tem sete partidas, e ele marcou um gol com a camisa da seleção brasileira olímpica, beleza, rapaziada, então, é isso que temos, tá, além das informações aí sobre o Botafogo e o Flamengo, que eu pretendo elucidar melhor no Acorda Botafogo, o Acorda Botafogo é o nosso quadro matinal, a gente faz aquela live matinal para falar de todas as notícias do Botafogo, e a gente vai ter aquela live para tratar de Botafogo e Flamengo que se enfrentam às 8 da noite, no Newton Santos, nesta quarta-feira, dia 23 de fevereiro, tô gravando aqui por volta de meia-noite e meia, a gente tem o Chay, muito possivelmente, né, como titular do Botafogo nesse jogo, vai jogar como titular, eu acho que eu posso cravar, e o Diego Gonçalves fora, né, cara, recebi a confirmação há pouco que nem no banco ele vai ficar a princípio, beleza, rapaziada, não tem informação de escalação ainda, devo ter amanhã, técnico vai ser o Lúcio Flávio, e a gente vai encarar um Flamengo que tá mordido, com toda essa situação aí da Supercopa, o Gabigol muito puto, né, porque teve a situação ali do pênalti, né, o Flamengo realmente muito cobrado para vencer esse jogo, o Botafogo tem que jogar com muita dignidade, uma dignidade além da que teve contra o Fluminense, não pode entrar da maneira que entrou no segundo tempo, contra o Fluminense naquele clássico, e eu acho que é uma parada importante que é a seguinte, é um clássico para os jogadores do Botafogo, olharem e verem que o patrão tá na arquibancada, vai tá na tribuna, John Texcord estará na tribuna, assistindo o Botafogo Flamengo, vai ser o primeiro jogo que o John Texcord vai assistir dentro do Newton Santos, vai ser um clássico contra o Flamengo, que tá fresco na memória dele, ele vem alfinetando o Flamengo de vez em quando, e eu acho que a galera vai ter que encarar esse jogo, como uma forma de conquistar o gringo, o Shai, é jogo para o Shai arrebentar, é jogo para o Erisson arrebentar, é jogo para o Matheus Nascimento jogar com muito empenho, é jogo para o... sei lá cara, eu acho que é um jogo muito importante, por exemplo, o Carly, o Texcord deve estar ciente, que o Carly talvez seja aquele cara lento, no esquema do Luiz Castro, talvez não seja aquela coisa muito rápida, mas é um cara que ele vai se mostrar muito importante, eu acho que não tem jogo melhor para o Texcord assistir, que um Botafogo e Flamengo com o Carly em campo, ele vai perceber, eu acho que é a importância do nosso xerife, beleza? Enfim, é isso. Beijo para vocês, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade, e a partir das 9h30 da manhã, eu volto aqui para trocar uma ideia com vocês, sobre Botafogo e Flamengo, e todas as notícias na nossa live. Valeu, fui!